Rapaziada, no vídeo de hoje, bom, nós estamos nesse game aqui, onde a gente literalmente tem um tanque pra poder destruir tudo, galera Inclusive, a gente vai destruir um monte de caixa aqui no começo E olha só, galera, o game é esse daqui, beleza? E olha só, eu tenho meu tanquezinho aqui, ó, ele tá dando um de dano, velho, apenas um de dano E isso pode melhorar, galera Então se você quiser começar muito bem nesse jogo, onde você tem um tanque, você tem que destruir um monte de coisa Bom, eu tenho alguns códigos aqui que você pode usar, que pode fazer o seu jogo ficar muito melhor E é o seguinte, galera, pra você usar esses códigos, você precisa clicar aqui nessa patinha e logo em seguida nesse presentinho aqui E aí vai abrir essa janelinha, beleza? Logo em seguida, você vai pegar esse código aqui, ó, 1K likes O que eu te recomendo? Nesse vídeo, você já comenta todos os códigos que eu colocar aqui pra ficar mais fácil de você colocar no seu jogo Então olha só, 1K likes eu vou pegar e eu recuperei esse código, beleza? O próximo código, galera, é esse daqui, ó, release, beleza? Release, você escreve aí e comenta ele Mais um código pego, galera E olha só, aqui agora, a gente tem esse código aqui que é o UPDATE2 Você vai recolocar ele até o número 7, ou seja, UPDATE2 Aí você vem aqui, ó, UPDATE3, UPDATE4 E aqui, ó, UPDATE5 E depois UPDATE6 E pra finalizar, UPDATE7, tá? Olha aí, mano, quanto código que eu tenho aqui, galera Ih, não, acabou não Ainda tem mais um código aqui, ó, que é esse daqui, o Slayer Não esquece de comentar nesse vídeo todos esses códigos, como eu falei, pra ficar mais fácil de você recuperar Recuperei aí e olha só, galera Agora, com certeza, a gente vai começar muito bem nesse game, beleza? Seguinte, ó, eu já tô com 258 moedas aqui, né? Se você vir aqui, ó, quer dizer, aqui na patinha E clicar nesse daqui, ó, tem uns impulsos É aqui não, peraí É, eu perdi, eu me perdi, eu me perdi É aqui mesmo, no shopping Você tem aqui um impulso de double moeda Durante 15 minutos É, e double, é, dano Durante 15 minutos também Eu tenho quatro, eu tenho uma coisa aqui Então eu vou usar aqui, ó O de moeda, o de dano e o de diamante, beleza? Bom, vamos lá, vamos tentar aqui, ó, destruir os pequenininhos aqui, ó Esses pequenininhos aqui que são os mais importantes no começo, galera Eu não ganhei nenhum pet, infelizmente Mas olha só, ele tá destruindo aqui, galera Tô com double dano Então eu tava dando um de dano Agora eu tô dando dois de dano, véi Que da hora, ó, 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 vai destruir Tem uns inscritos me seguindo aqui, mano E aí, maninho, beleza, véi? Ó, beleza, conseguimos uma graninha aqui E daqui a pouco eu vou ali comprar um pet, galera Eu vou comprar um pet pra tentar fazer a minha experiência ficar um pouco melhor Cadê? Vamos lá Boa, 11 7 5 3 2 1 Boa, galera Nossa, tossinho na hora Vamos lá, galera Bom, e... Aqui na frente, tem onde você consegue pegar os ovos Aqui, ó São 250 de dinheiros Eu vou pegar o primeiro aqui, ó Vem um lendário, vem um lendário Boa, vem um muito bom, galera Esse aqui é o melhor daqui, se eu não me engano Cadê? Olha lá, ele é o incomum E nesse ovo aqui, ele é o melhor Então eu vou vir aqui e eu vou equipar ele E vou dar bastante dano agora Olha isso, galera Olha, mano, eu estou dando hit kill na caixa Eu tô bastante forte agora, véi Hit kill Vamos ver essa caixa aqui se fica mais fácil de derrotar ela Vamos lá, porque a gente precisa de mais dinheiro, galera A gente precisa de bastante dinheiro pra gente poder ficar forte Hum, tem umas coisinhas aqui legal pra comprar, ó Não sei se você vai comprar, não Vamos lá Olha, 1k de dinheiro Quanto que é pra fazer o rebirth? É 5k, galera Bom, vamos lá, vamos vir aqui, ó Eu vou comprar aqui mais um ovo, tá? Porque a gente precisa de... Eu não sei se são 2 ou é 3 Vamos ver... Ah, eu consegui esse aqui Não, eu... Peraí, deixa eu ver quantos que eu posso equipar Eu só posso equipar... Acho que... É, 2 Então eu vou tentar pegar Já que eu tô com bastante dinheiro Eu vou tentar pegar outro desse verdinho, mano Por mais que venham esses outros aqui Eu vou tentar pegar um melhor aqui, galera Ó, ó, ó Vai, abre mais um aí Até vir outro verdinho Não, não Eu tô com double sorte Eu posso conseguir pegar outro verdinho Eu acredito, vai Outro verdinho Ainda não veio, galera Meu Deus, mano Deseja sorte aí, galera Por favor Deixa um like nesse vídeo pra dar sorte, mano Deixa um like... Mano, se eu... Tenho certeza que se você deixar um like nesse vídeo Eu vou conseguir pegar outro verdinho, mano Cadê? Vai, 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 vai Nossa, mano Tá difícil, velho Tá vindo um gatinho, mano Vai, mano Ah, gastei meu dinheiro todo, galera Tá, vamos lá Eu vou juntar aqui, ó Cadê? Vou pegar o que mais dá dano O que mais dá dano é o gatinho Então vamos usar o gatinho aqui pra fazer mais dinheiro, né Olha quanto dinheiro eu tenho aqui Vai, vai, vai Destrói Destrói Ah, sem contar aqui também Que eu posso usar o dinheiro Pra poder melhorar o meu tanque, né Ó, quer ver, ó Eu tô com esse tanque aqui Beleza Tá dando 40 de dano Eu vou lá agora voltar com 1k Quanto será que deve ser pra poder melhorar o meu tanque, galera? É ali que melhora Vamos ver ali Cheguei aqui, ó Vamos ver É 500 moedas E o outro é 2k e meio Vou melhorar pro de 500 moedas Vamos equipar ele Olha só, mano Meu tanquezinho novo, galera Olha aqui, véi Que da hora, mano Vamos lá Vamos tentar ver se ele dá mais dano agora Uou O cara passou aqui com um tanque Bem da hora Vamos passando ali Vamos ver Ele tava dando 40 de dano Agora dando 58 Muito bom A gente conseguiu evoluir Legal, galera Olha Mostra Nossa, véi Olha quanta grana, véi Tá, eu preciso de outra caixa dessa Porque eu preciso Farmar mais desse daqui Tá Vamos lá Vamos farmar mais aqui Vai Boa Vou tentar agora fazer o que, galera? Vou tentar pegar Mais um pet verde, mano O pet verde é o que vai me fazer Além, mano Vai me fazer Ter um pet melhor Porque ele me dá aqui 14 de dano E o que eu tô usando agora Tá dando 7 Não, eu quero outro verde, mano Vem um verdinho Vem um verdinho Meu Deus, mano Que difícil, velho Agora, galera Tenho certeza que vai vir agora Olha ele aí, galera Tenho dois verdinho, mano Agora eu posso vir aqui E equipar ele Cadê? Equipe best Pronto Equipei meus dois melhores E com certeza Agora eu vou conseguir Dar mais dano, mano Quer ver, ó Vamos ali na frente Tentar farmar um pouco Uou Que isso, mano Olha quanta grana, véi Vai, 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 vai Aquilo ali deu um bug Tá no meu dinheiro Bugou meu dinheiro, véi Tenta dinheiro ali Que até bugou, véi Tá dando 76 de dano Eu acho que vou conseguir Bater bastante aqui, ó E eu vou conseguir, galera Farmar bastante Quer ver, ó Vamos ver, vamos ver Cadê? Bateu Cadê? Destrói isso aqui Eu quero ver quanto dinheiro Que eu vou ganhar isso aqui Ah, o cara tá batendo também, véi Ele vai roubar meu dinheiro, mano O cara roubou meu dinheiro, véi Eu tenho que farmar Pra poder conseguir Pro próximo mapa, mano Porque quando a gente divide O dinheiro assim, galera A galera pega um pouco Do nosso dinheiro Então isso não é legal, né, galera E como são meus inscritos Que tão aqui comigo Eles vão acabar querendo Ficar aqui do meu lado O tempo todo Não culpo eles, tudo bem Mas eu tenho que evoluir, mano Eu preciso evoluir Bom, era Acho que era 2k e meio, galera Agora eu não lembro Era 2k e meio que eu precisava Pra poder Uh, 2k e meio Eu vou lá pegar um tanque novo Pra dar mais dano Eu preciso dar dano, véi Vamos, 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 vamos Boa Vou pegar aqui, ó 2k e meio Comprar Boa Peguei um tanque novo Uou Se liga no meu tanque Meu tanquezinho Muito bonitinho Vamos ver Vamos ver se ele vai dando muito dano Tá dando 106 de dano agora, véi Uhul Let's go, galera Vou farmar um pouquinho aqui Vamos lá Bom, galera Já consegui fazer o renascimento aqui Pra conseguir mais algumas gemas, né Aqui, os diamantes E eu já tô com o valor Que dá pra eu poder passar pro próximo mapa Beleza? Então eu vou literalmente passar pro próximo mapa, né, galera Se bem que eu preciso gastar um pouco de gema Pra poder usar ali Deixa eu ver o que que tem ali, galera Porque eu realmente preciso passar ali, ó Que você aumenta o seu ranking E aquilo ali faz você jogar melhor Vamos dizer assim Eu não sei dizer o que aquilo ali dá de benefício Mas a gente precisa fazer também Pra poder fazer parte da evolução Então, peraí, deixa eu ver O que que conta que cobra aqui 15k de moedas Então, eu não preciso Se eu gastar agora Com esse dinheiro aqui de gema na mão Eu vou acabar jogando esses 15k fora Então, primeiro eu vou abrir o deserto E depois eu vou fazer isso Beleza, galera? Ó, vou abrir aqui o deserto, galera Com essas K de gema aqui E agora eu consigo farmar aqui no deserto Olha só Olha que da hora, mano E aí aqui vai me dar muito mais dinheiro Mas muito mais dinheiro, galera Bom, olha só Deixa eu farmar esse cactuzinho aqui Que aí eu vou conseguir uma grana aqui Pra talvez conseguir fazer mais um renascimento Que é 5 mil Cadê? Vai Vamos matar esse aqui, ó Esse aqui, ó, 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 mano Vai, destrói meu Mano, meu tanquezinho destruindo É muito bonitinho, velho É muito bonitinho, mano Pronto Ah, não Eu pensei que já tinha conseguido Não consegui ainda Poxa, por que que esse aqui tá de outra cor, galera? Esse aqui é especial? Eu não sei Mas esse aqui tá de outra cor Esse tá diferente Isso é interessante Beleza Cadê? Renascimento Boa Vou fazer o renascimento Olha aí, galera Agora eu tô com um K e meio Com esses 1K e meio Eu posso comprar um ovo aqui Mas eu não sei se eu vou comprar não, viu? Porque Será que eu vou conseguir pegar um top? Porque eu poderia muito bem Melhorar o meu pet aqui Eu não sei se eu vou usar isso agora Não sei, galera Se vale a pena eu gastar nisso Bom, eu vou melhorar o meu pet no momento Cadê? Deixa eu pegar esse dinheirinho aqui E vou voltar lá Aqui que teleporta Tem como eu teleportar aqui, ó Ai Eu tenho que ter game pass Pra teleportar? Não Viu como aqui é muito mais rápido No vídeo? Eu vou melhorar isso aqui Eu vou dar upgrade nele, ó Se eu der upgrade Olha aí Ele ficou mais forte Ele ficou nível 2 E eu tenho que dar upgrade No próximo também Porém é um pouco mais caro Dá pra fazer isso agora Então vamos ver aqui Opa, tô com 7K Vamos ver se eu consigo comprar Um tanque novo, né? Olha só, 7K Dá pra comprar? Não Pior que não, mano Vamos farmar então, velho Volta lá, vamos Bom, consegui farmar um pouquinho aqui Deixa eu ver se assim Eu consigo voltar pro início, galera Eu iniciei Eu reiniciei Pra ver se eu consigo voltar lá Pro começo do jogo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí, ó Viu? Muito mais rápido assim Eu não tinha pensado nisso antes, galera Ó, 25K Vou comprar um tanque novo aqui Inclusive Olha, tanque duplo, galera E agora eu vou vir aqui Eu vou dar upgrade No meu outro patch Pronto Agora eu tô com dois patches Que eles são mega tour aqui Eles tão brilhosos Eles tão dando bem mais dano agora Nossa, mano Eu tô dando duplo também Que isso, galera Eu tô muito forte Eu tenho que ir lá avançar Pra conseguir o dinheiro O mais rápido possível, mano Nossa, mano Eu tô conseguindo bastante dinheiro agora, velho Olha isso, mano Ó, ó Bastante dinheiro não Bastante dano Olha só E eu tô com medo Porque o meu dinheiro duplo Vai acabar, galera Então eu vou ter que ficar fazendo Rebirth, né? Cadê aqui? Ó, renascimento Inclusive já fiz Eu vou derrotar esse aqui agora Olha só Quando eu derrotar ele Eu vou conseguir fazer outro renascimento Cadê? Ó, ó Nossa, 52K Não, eu não vou fazer renascimento não Eu vou trocar o meu tanque Vamos lá trocar o tanque, velho Eu não acredito, galera Não é 52K Pra poder pegar outro tanque É muito mais caro, velho Nossa, galera Pra pegar outro tanque É muito mais caro Então eu vou tentar Farmar um pouco aqui Porque eu tenho só 25 segundos Pra conseguir farmar aqui, galera Olha só, mano Vamos tentar farmar isso aqui Aqui do lado tem outro Que tá derrotado também Olha, vai, vai, vai Derrota ele ali, mano Derrota, derrota, derrota Vai, vai, vai Vamos tentar farmar o mais rápido possível Boa 88 mil E esse daqui, esse não vai dar tempo, galera 8, 7, 6, 5, 4, 3 Ah, vai acabar todos os meus boosts, galera Ah, acabou os meus boosts, mano Vamos ver quanto que eu vou farmar com esses boosts agora Cadê? Vamos ver, vamos ver Que vai farmar muita coisa Eu acho que não, mano Mas tudo bem Consegui, ó, bastante dinheiro Então eu vou de novo reiniciar E vou voltar lá pro início Voltei aqui, beleza Agora a gente volta aqui, ó E vem comprar um tanque de 70K 70K Olha o meu tanque de 70K Galera, eu vou focar em reencarnação agora Vou botar gema dupla e dano duplo Pra poder a gente conseguir pegar gema suficiente Pra poder abrir os próximos mapas, tá? Porque agora eu tô derrotando um pouco mais rápido aqui, né? Então eu tô tentando querer fazer mais rebirth Porque quando eu faço mais rebirth Eu consigo ter mais dano E consigo ganhar mais dinheiro Então vamos focar nisso daqui agora, tá? Ó, ó, ó Consegui 24K Com esses 24K aqui eu ganho Você receberá 1K de gema E multiplicador de vezes 10 Muita coisa, galera Olha só Vamos lá Vamos fazer mais dano aqui, galera E eu tô aumentando as minhas gemas aqui Quando eu abrir 10K ali Eu volto lá pro começo do jogo E vou tentar fazer Aumentar o meu ranking, tá? Ó, ó, ó Mais um renascimento Fiz mais um renascimento Olha que da hora Vamos lá Eu vou fazer esses 10K rapidinho, tá? Pronto, galera Eu fiz 100K aqui Só que olha só que ruim, galera Eu fiz 100K Mas aqui Se eu usar os 10K Eu vou ficar com 1015 Só que eu preciso de 1020 ali, mano Pra poder fazer o outro Tá, eu vou abrir o mapa aqui Vamos lá fazer o nosso O nosso Renascimento lá Diferente que aquele renascimento de ranking Tá, quer ver, ó Vou explicar pra vocês como é que funciona Eu vou derrotar isso aqui Eu preciso só de 15K Se eu tiver 15K Eu consigo aumentar o meu ranking Olha só Ó, agora eu tô com 20K aqui E é só eu vir aqui na frente, galera Olha só O ranking aqui E eu posso comprar esse ranking Ele vai me dar mais dano E vai me dar moedas ali, né? Na verdade, ele me dá moedas? Ele me dá mais moedas em tese, né? Mas vamos ver, galera Aí, ó Resetou E agora eu tenho que abrir de novo Eu reseto até o meu tanquezinho, galera Eu preciso comprar os tanques de novo, velho Meu Deus, mano Nossa, minha primeira vez jogando com o Lima Oi, figurezinho Que bonitinho Eu sou fã do Lima E aí, mano? Parabéns E aí, rapaziada? Tá vendo, galera? Quando você vai no meu perfil e me segue A galera consegue jogar junto comigo, mano Isso é muito legal Olha só, mano Eu tô farmando muito mesmo Com esses danozinhos aqui pequenininhos Boa, galera Boa Olha só 6K 7K Vou comprar um tanque novo Vamos lá, vamos lá Ó, comprei um tanque aqui de 2K Cadê? Comprei aqui Que ferentão Bom Ele me dá mais dano Com certeza, ó Ó, ó Ó Ele tá dando 246 de dano Que isso? Passou um cara metralhando ali, velho Que da hora, velho Olha isso, velho Olha esses impulsos, mano Muito da hora 8K Vamos tentar farmar um pouquinho mais Eu vou bater nesse daqui Eu vou farmar essa caixa aqui E vou voltar lá Pra poder conseguir pegar um tanque melhor Galera, eu farmei um pouquinho aqui E eu vou conseguir comprar esse tanque aqui De 250, mano Olha esse tanque aqui, velho Eu tô só melhorando com meus tanques, galera Mas seguinte Bom, eu vou correr até o final lá Mas eu vou finalizando esse vídeo por hoje, galera Porque a gente precisa realmente upar bastante Então, eu espero que você tenha gostado Se você gostou Você vai comentar aqui Se você gostou, claramente E vai deixar um like no vídeo, beleza? E se você for novo no canal Seja muito bem-vindo Aqui tem vídeo todos os dias de Simulator Beleza, galera? E não esquece de deixar nos comentários Algum Simulator Que você quer que eu traga pro canal, beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado pela sua audiência Valeu E fui!